O Tribunal de Justiça de Minas Gerais acolheu denúncia do Ministério Público e condenou 14 integrantes de uma associação para o tráfico de drogas que atuava na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, e que tinha ramificações em cidades vizinhas e no estado do Espírito Santo. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desta condenação desse tribunal do júri, Sávio. Boa noite para você. Pois é, Saulo, boa noite para você, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que condenou 14 pessoas envolvidas com essa associação criminosa que atuava no tráfico de drogas em Aimorés e região e também em cidades do Espírito Santo. Somadas todas as penas dos 14 investigados, as penas chegam a mais de 100 anos de prisão. Isso porque cada um deles recebeu entre 6 e 9 anos de prisão, segundo o TJMG. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais foi aceita no ano de 2019. O TJMG informou que conseguiu provas através da colheita de informações via interceptação telefônica com autorização da Justiça, também depoimentos que foram feitos com policiais militares e testemunhas, também extratos bancários e documentos. Houve ainda apreensão de drogas, armas de fogo e munições, também de telefones celulares, dinheiro em espécie e rádios comunicadores, em três fases da Operação Catarsis, que foi deflagrada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e também pela Procuradoria de Justiça de Aimorés, entre os anos de 2019 e 2023. Conforme sentença do TJMG, dois homens eram responsáveis por fazer a liderança da Associação Criminosa, fazendo a gerência financeira do grupo e também a divisão de tarefas dentro da organização criminosa. Eles também seriam responsáveis por dar ordens de execuções na região do leste de Minas e também ali do Espírito Santo. Dez homens e duas mulheres também atuavam no grupo, se revezando em funções de transporte e vendas de drogas, segundo a Justiça. As investigações também revelaram que o grupo atuava especialmente em dois bairros de Aimorés, realizando ameaças aos moradores da região. Esse grupo também estaria ligado a crimes de espancamento e de assassinato. Ainda conforme o TJMG, quatro homens e cinco mulheres tiveram seus processos desmembrados e serão agora julgados de maneira separada. Há indícios de que adolescentes teriam sido aliciados por esse grupo criminoso. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sávio. Daqui a pouco a gente conversa novamente.